Salve, salve, produtor Eduardo Juliato aqui. Muita gente utiliza diariamente o termo groove. Muita gente fala isso, ah, essa música é groove, é muito groove, mas pouca gente de fato sabe explicar o que é groove. E eu postei essa pergunta, essa questão, lá na nossa página da PME Experts. E muita gente respondeu, mas como já era esperado, eu percebi que existe uma confusão muito grande em termos do significado do groove. E de fato isso é uma confusão universal, não existe uma definição clara e precisa sobre o que é groove. E eu ofereci um prêmio às melhores respostas, a melhor resposta, E foram várias respostas muito boas, muitas delas coerentes, e eu quero mostrar aqui algumas das respostas, porque isso traz uma luz para a gente entender um pouco mais o que é groove. Então, deixando bem claro aqui, não existe um conceito, uma definição, aceita universalmente para definir o groove, não existe um conceito para definir o groove, mas o groove é um conjunto de elementos e é quase uma coisa inexplicável. É super difícil explicar o que é groove. Groove para cada um é uma coisa, é tipo assim, a levada, a pegada, o ritmo, a humanização, o gingado, o que faz querer dançar. Muita gente explica o que é groove através dos seus efeitos físicos, mas eu gostaria de ter uma explicação um pouco mais técnica, um pouco mais em termos de produção, como a gente aplica isso na nossa música. Então, vamos, as melhores respostas aqui, ó. Depois você vai lá na página da PMA e dá uma olhada em todos os comentários, tem alguns muito engraçados, mas eu peguei aqui os mais técnicos, ó. Lucas Duarte, o groove é um termo usado no contexto da música, indicando que os sons encaixam ou combinam de forma satisfatória. No caso específico da bateria, o groove é descrito como um padrão, sublinhei a palavra, um padrão rítmico. Padrão rítmico, isso é uma coisa que define o groove para mim. Padrão rítmico, um pattern, algo que se repete de maneira padronizada, formando um ritmo. Isso, para mim, é uma das definições de groove. Aí, o Aguinaldo, groove, alternações, acho que eles quisem dizer alternância, não sei se existem alternações, alternância nos padrões entre som e silêncio. Isso também define groove para mim. O ritmo, ele é composto não somente pelas notas que são tocadas, mas principalmente pelos silêncios, pelos espaços entre as notas. Isso é extremamente importante. Os espaços são mais importantes do que as notas. Ok, aí o Abner, Simão, escreveu. O groove, basicamente, é a variação. Também é legal. A gente tem um padrão, tem a repetição desse padrão, e tem a variação desse padrão, que é o que apimenta um pouco o ritmo, que faz ele ficar mais dançante. Então, ele colocou aqui, variação, o swing, que é um tipo de variação que a gente pode fazer. E pode ser variação do tom ou do tamanho da nota. Muito boa essa definição. Essas variações que a gente... Então, a gente tem um padrão que se repete, e a gente tem variações nesse padrão. Essas variações podem ser no tom, no tamanho da nota ou no espaço entre elas. E eu diria mais, pode ser também na intensidade com que elas são tocadas, no veloce, na dinâmica. Aí ele colocou aqui, síncope, que também é um tipo de variação. Dinâmica. Tamanho, intensidade. Beleza. Acho que o Abner foi o mais abrangente. Aí o Carlos Almeida. Seria uma melodia ou ritmo, mas humanizado dentro de um pattern. Essa também é uma palavra legal, que compõe o ritmo. Humanização. É a coisa menos robótica, mais humanizada. É o ritmo... O Lucas Marques é o ritmo que pulsa na música. Combinação de sons e silêncios. É o mais simples esse. Essa é a definição mais simples, mas que está certa também. O groove é o ritmo. E o ritmo é a combinação entre sons e silêncios. Felipe Bernatoves. Essa eu gostei. 10 mil elementos per fase em uma track, mas é o espaço entre eles que define o groove. Muito boa essa definição. Fábio Almeida. Características de uma frase musical em que existe uma variação orgânica do ritmo através de técnicas como swing e improvisos. Também é legal. Já foi meio falado ali em cima, mas também é uma boa definição. E o Levy, grupo de elementos não necessariamente no tempo, ficando sincopados em conjunto com alterações de notas e velocidade para dar ritmo à música. Então é isso. Hoje a gente pode definir o groove como o ritmo, que é uma composição, uma repetição de padrões, e padrões esses que são formados por notas e por espaços, principalmente os espaços, e que esses padrões podem ser alterados e humanizados através de técnicas como swing, síncope, alterações no tamanho da nota, alteração na dinâmica, no velocity, na intensidade, vários outros tipos de variações formando um groove muito maroto. Então as melhores aqui, para mim, eu não consegui escolher uma só. São pelo menos duas aqui, que são as melhores. A do Abner Simão e eu gostei muito da do Felipe Bernatoves. Vocês vão mandar um e-mail para eduardo.com.br Eu vou liberar o login do curso mestre do MESSEV para vocês. E aqui eu vou mostrar um pouquinho, um pouquinho na prática, como que é essa questão de ritmo. Eu tenho um kick aqui. Tem um kick. Isso não é muito groove, né? Retão, computadorizado, no metrônomo, apesar de... Até que algumas pessoas começam a se mexer um pouquinho. Agora, se eu colocar um acento em um kick e no outro não, em um kick e no outro não, eu já estou formando um padrão rítmico. E como que eu coloco esse acento? Com um snare. Olha o padrão. Vou quebrar o padrão agora. Percebeu? Eu coloquei um snare aqui onde não estava esperando. Aliás, dois. Fora do tempo. Estão sincopados. Olha a síncope. Esses dois aqui estão sincopados. Esse aqui está junto com o kick, onde você estava esperando. Esses dois estão sincopados. Isso dá uma quebrada no padrão. Então, eu tenho um não acentuado, um acentuado, um não acentuado, um acentuado, formando um padrão. Esse padrão sofre uma variação em um determinado momento, que é... Simples de tudo isso, né? E aí eu posso colocar um elemento aqui, uma percussão sincopada também, que é um tempo que a gente não está esperando muito. Essa aqui que vai entrar agora. Percebeu? Beleza. Pratinho. Não tem muita variação esse prato. Ele está bem retinho. Pouco humanizado. Poderia ter um swing, mas para esse estilo de música aqui, eu quero deixar ele assim. E aí vamos colocar um baixo, então. Sub. Subzão. Aí a gente pode pôr uma conga. Bem humanizada. Outra conga. Posso fazer grooves com outros elementos que não são percussivos também, como um FX, tipo esse aqui. Estou me baseando muito numa track do grout aqui. 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 Tem um vocalzinho. Posso ter esse vocal aqui, fazendo um groove também. Espaço. Ó, espaço aqui. Presta atenção no efeito desse espaço. que vai entrar aqui. Entrou um outro prato aqui, mais swingado. Esse aqui sim está swingado. Olha, isso aqui, depois desse espaço aqui, imprevisível, entra esse hi-hat mais swingado, mais humanizado. Olha como que isso fica legal. É muito bom. A track que eu estou tendo como referência, essa aqui é fenomenal. o próprio nome dela é quase isso mesmo. Grout, mestre. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa sacada de hoje aí. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu!